Fala, como é que é? Não, não é dancinha agora, amor, estou olhando o carro. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal visualmente aleatório. Mas maravilhosamente aleatório. É, vocês gostam maravilhosamente, mas antes vocês reclamavam do marido. Maravilhosamente. Filha, meu Deus, eu fui pesada e gravada. Onde que era, amor? Já passou. Já passou, agora você vai ter que ir reto aqui. Não, não, não é ali, não é o sushi? Não, vai reto aqui. Vai aqui. É lá na outra, então você tem que fazer a volta lá atrás. Vamos comer o que então? Vamos comer yakisoba. Fugiu yakisoba. Yakisoba, que eu estou o dia todo sem comer trabalhando naquela casa. Porque esse aqui me deixou sozinha. Fugiu os patrocinadores. O Eduardo? Quem vai ser o nosso patrocinador? Deixa eu te contar. Não, primeiro peraí galera. Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like. Me segue aí no Instagram. Agora eu vou continuar o vídeo. Ai, peraí, deixa eu te me arrumar. Deixa eu te contar uma coisa. Oi. Hoje, esse ser aqui, sabe o que ele pediu para me ajudar a gravar? Dinheiro. Dinheiro. Sabe quanto? Não, não sei. Cinco mil para me ajudar a gravar. Nossa, que exagerada. Ele pediu cinco mil, amor. Eu pedi quinze real para me lavar o carro dela. Mentiroso. E ela não quis me dar. Aí ele falou assim, ó. Eu não vou, eu não vou te ajudar a limpar a casa porque tu me botou para fora de casa e eu não moro mais aqui. Não vou te ajudar a limpar teu carro porque quem anda no teu carro é o Anthony e o Café. Essa é boa, amor? Essa. E aí eu falei, tá, então me ajuda a gravar que eu estou sem ajudante hoje. Cinco mil. Não, eu ajudei. Meu Deus, amor. Desgraça. Eu odeio. Oi, amor. É reduzido? Cacete, meu. Deixa ele. Tá acostumadinho já, esse franquilipo. Meu Deus, amor. Ai, meu Deus, amor. China aqui. Vamos ali comprar o carro. Ah, cara, você me dá cada dólar. Ai, mas é tão ótimo. Ah, você estava torcendo para ter quebrado, ó. Não quebrou. Eu não. Esse trem foi caro pra caramba, vou querer quebrar. Mas já tá arranhado já. Nossa. Arranhar todo dia, né? Arranhar, ele arranha todo dia. Você vai lá fazer o pedido? Vamos lá. Eu não, vai lá você, você já sabe fazer. Vai lá. Viu? Eu falei que eu ia te dedurar, palhaço. Não vamos te ajudar nem por de graça. Vai sim. Agora vai, ele vai te obrigar, minha irmã. Vai, nada. Vai, não vai. Família, é o seguinte, um vídeo. Esse é o último vídeo do dia. A mãe tá conseguindo. Ai, ele trouxe o cardápio. Ai, ai, ai. Mas não compre pra ele não, porque ele não tá merecendo. Ele é o nosso proporcionador, pô. Tá, só se ele for pagar. Só se ele for pagar. Eu quero aquele que você pediu pra mim aquele dia. Eu comprei esse aqui, ó. É esse mesmo que eu quero. Nossa, mas é muita coisa. Mas o pequenininho, né? Porra, mas eu não sei se eu como pequeno ou grande. Qual o sistema? Eu como pequenininho sozinho. Não gosto? Eu gosto de comer chinês. Mentira. Não, mas yakisoba não tem como eu não gostar. Yakisoba é macarrão com carne. Nossa, é um bosta, né? Nossa, eu como todos, né? Todos é bom, né, amor? Eu queria que eu come o mundo da hora, né? Isso aqui é bom, tá? Isso aqui é bom. É, frango xadrez, amor. É uma delícia. Eu pedi um chefe. O que você pediu como? Eu pedi um chefe, né? Tá. O que você pediu como? O quê? Então vamos. Pede lá pra nós ir embora. Família, esse é o último vídeo do dia. Vocês viram aí que o dia de hoje não foi fácil. Verdade. Fui fantagiada. Tô sozinha no rolê. A gente acabou de sair. De onde a gente acabou de sair? Vem cá, ô, seu Lazarento. Fala. Ah, agora só precisa vir, né? Vem cá. Cinco mil. Ah, na frente do Jonathan não fala, né? É, claro, né? A gente acabou de se despedir do Fábio. Fábio. Fábio entrou no ânimo agora um pouquinho. Deu uma dó, né? Nossa, uma dó. Uma julgaria, né? Mas enfim. Deus sabe todas as coisas, né? Sabe. Na hora certa ele vai estar aqui. Paciência. E o vídeo de hoje é só o vlog, o rolê. O vlog do rolê. E nós vai deixar esse dia aí em casa, na casa dele, né? Claro. E aí, é porque tu quer ficar em casa, porque tu as coisas chegou lá, né? Pra você montar, né? Chegou minha mesa. Né, bonitão. E aí a gente vai pra casa, assistir uma Netflix, comer, trocar uma ideia com vocês, família. O Jonathan tá lá, fazendo o pedido da comida. E quando a gente estiver voltando pra casa, eu volto falar com vocês. Eu vou ficar aqui só que vão jogando papo fora, né? Vai se pôr? É verdade. Ô, mas eu comprei um, sabia? Eu vou dar spoiler do meu próximo vídeo. Eu comprei esse negócio aqui pra botar no meu carro. Comprei. Fica feio. Tu falou que ia ficar bonito, Eduardo? Palhaço. Tu que me incentivou a comprar aquele. Eu ia comprar o outro. Não, ia ficar melhor. Irmão, você quer me emprestar mais algum dinheiro? Não, amor, eu tô sem. E tá sem? Eu sou eu, pronto. Vai com um cegão, hein? Olha aí, ó. Olha aí, ó. Vai no fixo. Ô, amor, ele acabou de pedir, ó. Amor, ele acabou de pedir mais cinco mil pra me ajudar a gravar agora. Nossa, deixa eu ver, hein? Nossa, achei que era 250 mil. Não, é que você não olhou minha outra conta. Ó, vou te mostrar só a tua minha outra conta. Mostra aqui no vídeo. Mentira, minha. Olha ali. Mostra, mostra. É, muito dinheiro. Vai ser roubado. Nossa, Eduardo. E me cobrando cinco conto pra gravar comigo. É assim que eu consegui estirar. Nossa, amor. Ele tá me cobrando cinco conto pra ajudar a gravar, amor. Posso dar um spoiler? Eu já dei spoiler no vídeo, mas você não sabe. Você vai colocar que eu bati o carro? Não, eu comprei um negocinho desse aqui pra botar no meu carro. Sério? Uhum. Ah, é? Uhum. É da hora. Acho que vai ficar bonito. Isso aqui não muda na questão da altura. Né? Claro, vai pegar mais, porque é uma coisa maior. Mas até protege. Mas você que vai estalar? Pode ser. Você instalou no teu, você vai estalar no meu. Pode ser. Eu instalo sim, faço na parceria e depois você me manda um quick. Tu também vai me cobrar, amor. Por favor. Vou te cobrar sim, amor. Ninguém trabalha de graça hoje em dia. Nossa, amor. Eu te ajudo sem te cobrar nada. Você acha que você não cobra? Não. E aquele cartão de quatro mil reais que você pagou no mês passado? Que? Tu acha que você não sabe? Eu não te falo, né? Eu não sei que cartão que eu paguei de quatro mil. Vamos lembrar disso. Tá, vamos mudar de assunto? Posso botar o título que você vai ter o carro? Faz o olho e ainda tem que abastar o mês todo pra ti. Vou, vou, vou botar que você vai ter o carro. 95. 95? Boa, valeu, vou praticinar o... O que você vai comer? Vou comer... Ah, você pede só do madrugadão, né? Não, não vai pedir oito. Não quer pedir nada, eu pago pra ti, mano. Não gosto desse negócio. Nossa, o Eduardo não sabe que é bom, né? Não sabe que é bom, é macarrão, pai. Agora fala pra ele assim, ó, que você vai fazer a volta e entrar no drive do Bob's ali. Do Bob's não, do... Mas quer pegar ali? Do BK ali, pra ver se ele não vai. Não, também não. Uhum. Ele já deve ter comida, né? Já. Eu tomei um monstro. Ou ele tá querendo pedir alguma coisa quando chegar em casa. Eu só tomei um monstro. Eu tô... Eu vou ser você sério. No meu bucho é três pão com presunto e queijo. Eu tô o dia todo sem comer. O dia todo sem comer. Eu tô com uma larica que eu comeria tudo que eu preciso na minha frente. Uhum. Uhum. Tem um pouco, né? Sério? Eu tô morrendo de fome, amor. Eu tô o dia todo sem comer. Eu também não. Eu também tô com fome. Aí você tem que saber a hora certa de comer, velho. Não é assim. Não tá nem treinando? Nossa, tá? Então eu vou virar... Vou ficar em... Na missão. Sepo de madeira. Sepo? É isso aí, família. Quando eu cheguei em casa, eu volto com vocês a ver o momento romântico eu e do meu marido na cama comendo EXO e assistindo Netflix. Não tem nada pra assistir, cara. Fica puto. Mandem aí, gente. E aí nos comentários. Uma série de alienígenas. Uma série de alienígenas. Ou de planetas. Olha as todas. Não tem nada. Ah, mano. Em televisão tem. Quebraram a televisão. Nossa, não tem nada, né, mano? Ah, quem manda corraldinha toda em roupa. O pessoal vai estar estragado. Mas ainda bem que você não tá na merda igual o Fábio, né? É, não tem nem o que reclamar. Tirei a última foto dele aqui. Mostramos. Claro, não a última, né? Eu vou ver ele mais vezes. Mas aqui... Ele deu uma sumida. Tadinho, né? Tava com o olho cheio de lágrimas. Saudade desse moleque já. Ainda bem que a gente conseguiu gravar a câmera nos últimos dias. Nossa. Isso aí. Imagina, ele vai pra um lugar que é pior do que o Goiser. Né? Mas não vai dar uma força pra ele lá, né? Eu podia ir lá visitar ele, né, amor? E acampar lá, né? Olha a cara dele ali. Ele vai dar uma menina e mostra pra ele. Né? Eu vou postar 30 vídeos em um mês. Só que se eu não fizer... Eu acho que eu vou ganhar. Com certeza. Oi, amor. Oi, amor. Vai dar tempestade. Vambora. Vai, vai. Vai lá pegar a comida. Vai. Ah, mas não sei o que. Não sei o que. Tá chorando que vai deixar o bebê em casa? Tadinho, né, mano? Ali, a carne. Coitadinho. Mas isso aí é coisa cajana, mano. Por mim, você morava lá. Não, pode deixar em casa. Amor, é o primeiro dia hoje que a casa mais ou menos limpa e nós de bem sozinho. Aí você já quer levar a... Tadinho. Uixi. Tem nenhuma internet ali. Amor, não vai morrer. É só um dia. Logo ele já resolve os cantos dele ali. Só uma... Ah, fica chorando. É, eu sei. Você dá em troca, ó. Você ajuda, ajuda. Ajuda, ele tá me cobrando pra me ajudar. Tudo que eu já fiz pra ele, ele tá me ajudando. Ele quer me cobrar, assim, cão. Tem que pegar o cabeludo aqui, mano. É. Ó, deixar o Dudu em casa. Bota o modo esportivo e atropela ele aí. Dá 3 metros assim. Cuidar esse cabeludo aí, às vezes. A gente fica aí, ó, atrás do caminhão aí. Você é pai. É, só ele tá lá na casa dele. Só ele tá na... Dormindo. Tá na larica. Ó, tá bem que tem perna e longo dentro do carro. Tá aberto. Nossa, tá me coçando. Não, mano, acho que aqui tá bom, né, menina? Não tá chovendo forte. Buraco aqui não dá pra entrar. Deixa eu tirar o cinto aqui. Mano, não tá, né, velho? Que? Foi mal. A Jana não tá. Nossa, você sabe. Abra a porta desse jeito. Não, vou abrir como? Nossa, que caralho. Vou abrir como? Ah, não. Tchau, Eduardo. Tchau. Fingido. Vai tá fingido, amor. Não, amor. É o nosso primeiro dia sozinho, de bem, com a casa ajeitada. Tadinho olhando pra atravessar a chama aí, né? Onde? Nem tá ali nada. Já foi, já vazou. Ele tá louco pra chegar em casa e comer o iFood que ele deve ter pedido já. Tava aqui no carro pedindo iFood. Te aposto, amor. Ah, te aposto. Calma, pô. Também eu tô gravando. Ai. Só leite no mercado. Tá, então vou desligar em casa e nós termina o vídeo. Pode ser? Ai. Em casa. Tomar meu remédio agora. Ah, verdade. Não pode tomar meu vinho. Vou descer lá pegar seu remédio se não descer. Você não pode beber, amor. Você tá tomando remédio. Vou descer e pegar teu remédio se não precisar descer. Pera aí. Ai, meu Deus. Escuridão. Já vou deixar esse remédio lá em cima. Vou pegar a água. Isso, eu tenho água com gás. Sai, nego. Fica no meu pé, filho. Não perde sua mania. Bom, mas eu tenho água com gás. Pô, com a sombra tomou duas garrafinhas d'água hoje. Começou, eu vou dar um tapa. Falei pra ele pegar a garrafa grande pra tomar. Ele vai lá e pega a garrafinha. Três. Três, né? Seis? Dois dias. Um, dois, três dias você já tá tomando. Então vamos fazer três e meia. Quarto dia. Ai, vamos comer, amor. Tô azul de fome. Vamos lá, André. Tem uma hora de separar um pouco com esse vlog, né? Tá muito. Né? Vai dar 20 minutos de vídeo já. É, dá pra entender? Essa é uma vlog, neguinho. É uma vlog, neguinho. Ai, tô cansada, sério. Então você vai achar um filmão pra nós assistir. Então tá, então termina o vídeo pra mim. Não, é, deixa o like, se inscreve no canal e fala pra ela não postar quatro vídeos por dia. Pelo amor de Deus. Por quê? Porque eu não tenho mais vida. Ah, mas eu vou passar a gravar na rua. Nossa Senhora, mano. Mas é que hoje eu precisei gravar em casa, pô. Tá, vou achar uma série aí, família, pra assistir. Vamos descansar um pouco. Deu por hoje. É nóis, valeu? Tchau. 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 Obrigado.